Música Capoeira é pra homem e mulher É pra mulher 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 e mulher Música Nesse momento, estamos aqui para refletir sobre Letras de músicas de capoeira que falam sobre mulheres Por que será que uma música de capoeira precisou Em algum momento, lá no passado, afirmar Capoeira é pra homem, menino e mulher? Muito certamente, a mulher estava excluída desse direito A capoeira, né? A capoeira durante muito tempo E até hoje, algumas pessoas ainda têm esse pensamento De que capoeira não é coisa para a mulher Infelizmente, né? Mas enfim, capoeira é um direito E é um direito para todos Inclusive, principalmente, também para as mulheres É bom sempre reafirmar isso Lá no passado, muita gente achava que não Capoeira pra mulher? De jeito nenhum Capoeira é coisa violenta Capoeira? Não, é coisa de homem Mulher no meio de homem Trocando perna, levantando perna Isso não é coisa pra mulher Mas é importante a gente pensar nesse sentido Hoje, já temos certeza da inegável importância da presença da mulher na capoeira A mulher tem dado grandes contribuições Infelizmente, a gente ainda precisa pensar isso Do ponto de vista da história Da pesquisa histórica, né? Pra trazer essa presença da mulher E a sua importância reafirmada Nos estudos históricos Porque nas músicas de capoeira ela já está Já está E, assim, músicas bem antigas Que trazem essa presença da mulher Como figura importantíssima na capoeira Essa mulher que está nessa música Não tem uma identidade Não é Maria, não é Joana Não é Ana Não é Catarina Essa é mulher E é interessante a gente pensar isso Do ponto de vista da amplitude Da abrangência A todas as mulheres As mulheres têm o direito à capoeira É um bem cultural Que também é patrimônio E é um direito das mulheres Terem acesso à capoeira Assim elas queiram E você? O que você acha? Que a mulher também deve ter sua presença na capoeira? É importante a presença da mulher na capoeira? A mulher tem alguma contribuição? Qual é a contribuição que você acha que a mulher dá à capoeira? Fala aí pra nós Nos comentários Tá bom? Fica aguardando Espero que gostem desse vídeo Compartilhem com os colegas Com as camaradas Tá bom? E deixe aí o seu comentário Até a próxima!